Então, nós temos um convite pra fazer pra você. A Simone, assessora do Dr. Ray, que vai falar, né Simone? Isso, agora é sexta-feira, dia 18. Nós vamos estar no Portal das Pedras, às 20h, com o jantar de premiação que o Dr. Ray vai entregar para os empreendedores de Camboriú e região. Então, é o Troféu Doutor Empreendedor. É um evento que está acontecendo, Rafael, em todo o Brasil e nós estamos aqui em Camboriú prestigiando aos empresários, aos empreendedores que merecem todo dia uma premiação. E o Dr. Ray sempre trabalhou com a autoestima das mulheres, agora ele está trabalhando também com a autoestima dos empresários, dos empreendedores. Que merecem, né gente? Então, um convite está feito. Sexta-feira, não percam no Portal das Pedras, às 20h, Dr. Empreendedor. Sexta-feira, não percam no Portal das Pedras, às 20h,